E aí galerinha, beleza? No vídeo de hoje mostrarei um pouco sobre a reprodução aqui no Aras Beleza? Com participação especial de dominó e raridade Tamo junto! E aí galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo? Hoje pessoal tá mostrando aqui pra vocês um vídeo diferente, certo? Desculpa aí se o áudio estiver baixo, é porque eu esqueci o gravador, beleza? Mas eu vou tá tentando gravar um vídeo legal aqui pra vocês Beleza? Hoje pessoal no vídeo eu vou tá colocando dominó pra cruzar raridade, beleza? Como vocês sabem, eu já falei no grupo, já falei a vocês acho que em live também Beleza? Acabou que ele tinha coberto ela antes Só que aí ela saiu prenha quando eu tava no último mês de gestação Acabou que abortando, beleza? Não sei se foi estresse térmico, não sei o que foi Eu sei que a gente procurou o feto e não encontrou Mas ela tava realmente prenha, entendeu? Porque tava de barrigão e tava também de Uber enchendo Beleza? Pra parir Mas aí é uma fatalidade que faz parte, né? Então aí ela acabou que entrou no cio Aqui, beleza? A gente soltou espartano Como vocês sabem E espartano acabou que Chegando lá perto das éguas, né? Obviamente pelo outro lado do curral, né? E aí ela acabou que vindo pra ele Se mijou toda Ficou dando sinal com a vulva Entendeu? Então aí a gente decidiu tá colocando ela pra cruzar de novo Beleza? E a gente chegou à conclusão de colocar Com o dominó novamente Beleza? Como foi da vontade de Deus aí ela tá abortando Então aí vamos tentar novamente Pra ver se a gente consegue produzir uma cria Top dos dois Beleza? Eu tô gravando aqui esse vídeo antes Porque eu tô aguardando aqui o Vaquero chegar Pra poder pegar ela Beleza? E aqui eu vou gravar com ele Essa introdução Depois um pouco com ela Pra mostrar ela Também, beleza? E aí vou tá mostrando a vocês O momento da cobrição também Beleza? Dando uma explicadinha pra vocês e tal Beleza? Mas aí a gente vai tá fazendo um esquema Pra ficar top Então já vai deixando um like aí Beleza? Se inscreve no canal Eu vou tá dando um cortezinho aqui Vou lá pra onde ela tá Beleza? Pra tá fortalecendo Tamo junto Então galera Como vocês podem ver Certo? Ela tá aí É... Eu vou tá Como eu falei pra vocês Colocando ela pra cruzar com o dominó Certo? Tá aí Tá um pouco magra Mas tá extremamente saudável galera Pelo fino Pescoço Não sei se dá pra vocês observarem aí Mas tá Numa tonalidade de preto Certo? Tá extremamente saudável ela Então aí A gente vai tá colocando eles dois Pra cruzar Eu vou tá dando um cortezinho Tá ajeitando aqui ela Ele e tudo E aí no momento que for colocar pra cruzar Vou tá gravando pra vocês também Então galera Voltamos aqui Certo? É... Hoje a gente vai tá fazendo um esquema diferente Pessoal Desculpa eu tá gravando o áudio depois É porque acabou que essa parte saiu com muito vento Beleza galera? E não deu pra gente tá utilizando o áudio É... Original no vídeo Beleza? Ficou muito ruim Então aí eu resolvi tá fazendo um outro áudio depois Beleza? Mas vocês podem observar Ele tá aí bem calmo Certo? Deu um pouco de trabalho no início Eu não tive como colocar Entendeu? Mas agora ele já tá mais calmo Certo? É... Mas tá aí De boa A gente vai tentando ter Nessa hora eu tiro ele um pouco Beleza? Pra poder dar uma volta Que ele tá bem calmo Mais calmo do que o que deveria Beleza? E aí a gente vai tá dando uma rodadinha com os dois Tanto ele quanto ela Quanto ela Perdão Beleza? Mas é basicamente isso aí pessoal É muito importante Cê tá tendo esse cuidado aí Pro cavalo dar uma ativada, né? Esquecer um pouco E quando voltar Já sentir o cheiro Da égua certinho, né? E é isso aí Esse vídeo basicamente É mostrando isso Beleza? É... 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 Voltando a... A estação de reprodução Aqui no Aras Beleza? Primeira égua aqui Ela tá cruzando a raridade do ano E é basicamente isso aí, né? Vamos ver agora se ele cruza Beleza pessoal? Aqui, é... Nessa parte aqui Vai ser basicamente isso aí mesmo Beleza? Ele vai tá cheirando ela Pá! Aquele coisa De sempre Pode observar que ela tá Bem no cio mesmo Chega a tá dando sinal com a vulva Beleza? Ele tá aí fazendo a identificação De cio, certo? É... Como eu falei pra vocês O áudio eu tô gravando depois Por isso tá saindo um pouco Meio assim Uma... Uma... Uma narração Né? Mas é isso aí pessoal Beleza? O vídeo aqui A gente tá tentando caprichar ao máximo Certo? Tá aí ele muito bonito É lá também E vamos ver, né pessoal? Com fé em Deus aí Vai voltar já já Uns outros tops Beleza galera? É... Vou tá cortando aqui O áudio É... E aí a gente volta Com o áudio original Beleza? Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aqui galera, eu tive que pagar o telefone aqui, ele deu um trabalhozinho aqui, beleza? Mas a gente já colocou, beleza? Vou tá dando um cortezinho pra gente encerrar o vídeo. Tá aí galera, infelizmente não consegui mostrar pra vocês ele cruzando. Beleza em si, porque ela deu um pouquinho de trabalho, certo? Acho que teve um pouco de receio dele, né? E tal. Mas vocês podem observar que ela tá bem suada, certo? Aqui atrás também tá toda melada. Como vocês podem ver, deixa eu pegar aqui a cauda dela. Olha aí, ela tá toda melada. Você vai defecar aí agora. Mas tá aí toda molhada, de suor e tal. Já cruzou. Beleza? E aí, tipo, a próxima vez que eu vim é se ela ainda estiver no cio. Ou então tiver um jeito de tá filmando ela um dia que eu não estiver aqui. Eu acrescento aqui. Mas aí vocês já estão sabendo. Tem um trechinho que eu tentei gravar quando ele cruzou. Mas aí acabou que quando eu lembrei do telefone. O telefone tava longe. Quando eu peguei, coloquei na câmera aqui e voltei. Eu filmo acho que só um ou dois segundos já no final. Beleza? Antes dele descer. Mas aí eu vou tá tentando mostrar pra vocês certinho. Beleza? Nem que seja esse pedacinho, esse trechinho, eu vou tá colocando pra vocês. Beleza? Mas peço desculpa aí mais uma vez. Mas eu tentei, né galera? Vamos que vamos. Certo? Vamos ver aí o que é que rola, o que é que acontece. Mas tá aí. Os dois saudáveis, bonitos. Ela tá um pouco sentida, mas não dá em nada não. A gente vai organizando, né? Isso aí. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tamo junto aí, galera. Tchau.